Rodolfo Karpstein, categoria peso leve, seis rounds previsto. Atenção, categoria peso leve, 7 rounds previsto. Ae, 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 ae! Ae, ae! Nae, ae, ae. É bom, Rodolfo, vamos! Embaixo, embaixo, vamos minando, vamos! Levant a mão! É bom, para cima, pra cima! Vamos, vamos, vamos! É isso, cercando, cercando o meio. E aí, ó, aí, ó Mais, Rodolfo, vamos, vamos Tá bem, campeão Tá bem, Rodolfo E aí, ó, aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí Ops Passou o pé Passou o pé, Galdo Isso, mandou. Ó. Isso. Só tem que ganhar, Fernando. Ele tá tudo bem. Vamos ver. Passa o jogo lá. Vai, vai. Isso. Aqui, ó. Isso, isso. Dá-nos, e dá pra ele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos rodão! Vamos rodão. Vamos rodão. Vamos rodão, vamos rodão. Beleza, man. Beleza, das calas. Aba a volta, desce. Vamos Rodô, deve baixo direto em cima, vamos! Deve baixo direto em cima, vamos! Isso, pega a bola, sobe o diabo, vamos! Boa Rodô, repete o seu tempo contando direto, vamos! A bola direto! Boa! Isso, vamos, prepara o troco Rodô, prepara! Entrando, entrando o balão! Preparo direto, vamos! Boa! Levanta a mão, Rodô! Vamos ao lado! Ei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Boa, Rodolfo. 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 Obrigado.